...de comportados, senhor, está de tentorização para o Larga, vamos acompanhando, foi dada a partida, muito ligeiro o páreo, agrupados os competidores, pela baliza 7 nós temos Capioca e Trisky, vamos ver aqui por fora nós temos Tilly Granite, muita briga pela primeira colocação, pela baliza número 7, na briga com a baliza 5, Capioca e Trisky e também Volcão Verde. Vamos acompanhando.